Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se a Bíblia tem resposta para tudo? Não, não, não. Você não vai encontrar todas as respostas na Bíblia. Por exemplo, se eu quiser saber como instalar Windows no meu computador, é melhor eu ir procurar em outro lugar a resposta. Não vou encontrar na Bíblia. Mas se você quiser saber qual a vontade de Deus para você, ah, então sim, agora você deve procurar na Bíblia. O problema é que às vezes nós não estamos procurando uma resposta na Bíblia, nós estamos procurando uma resposta positiva para algum pensamento ou alguma prática que nós não queremos abandonar. Eu recebo muitos comentários, muitos e-mails de leitores, e eu mantenho um diálogo com eles quando eles perguntam as coisas, mas só até o momento em que eu percebo que ele está satisfeito com as respostas que eu aponto para ele na Bíblia. Ou, aí ou então eu paro quando eu vejo que não é isso que ele está procurando. Ele às vezes está procurando alguém que só apoie o que ele já tem, a sua ideia fixa, ou o que ele já faz, a sua prática pecaminosa. Obviamente a palavra de Deus não é um livro de curiosidades, mas é um livro da verdade, verdade. E se alguém deseja realmente conhecer a verdade, vai mostrar disposição para andar segundo essa verdade. Quando alguém se mostra deliberadamente contrário à vontade de Deus, então a sua procura por respostas passa a ser mais uma curiosidade do que uma necessidade real. Você não iria procurar pela cura do câncer a menos que você estivesse doente, não é verdade? Certa vez uma pessoa me disse que sabia que aquilo que tinha encontrado na Bíblia era verdade. Mas aí ele continuou e disse o seguinte, essa não é a verdade que eu queria encontrar. Aí eu logo entendi que o prazer dessa pessoa não estava na pessoa de Cristo, estava só na procura, eu queria ficar procurando, encontrando verdades por aí. A Bíblia tem todas as respostas que nós precisamos para sermos salvos. E termos uma vida de comunhão com Deus, mas obviamente, nem todas essas respostas vão nos agradar. E se alguém começa desde o início já selecionando o que lhe agrada e descartando o que não lhe agrada na Bíblia, então está se julgando mais sábio do que Deus, porque está querendo fazer uma revisão da palavra de Deus e adaptá-la aos seus próprios pensamentos. Tem um versículo em João 7, 17, que diz assim, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. A ordem é sempre esta e não o inverso. Há um coração desejoso que quer fazer a vontade de Deus, o Senhor mostra que vontade é essa que ele tem para essa pessoa. Ou seja, a resposta de Deus depende primeiro de uma disposição para aceitar e fazer a vontade de Deus. De outra maneira, a Bíblia parecerá sempre um mistério incompreensível para a pessoa que lê e não está interessada em fazer a vontade de Deus. Abre, Senhor, diz a palavra. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito? Não desprezarás, ó Deus. Isso está no Salmo 51, de 15 a 17. O Salmo 51, de 15 a 17.